O Plenário aprovou três emendas da Câmara dos Deputados que regulamentam a criação e a organização de empresas juniores e o funcionamento junto a instituições de ensino superior. Eu estou aqui com Giovana Loyola, que é presidente da Rio Júnior. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, Kátia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. O que muda para vocês da Rio Júnior, das empresas juniores, a regulamentação dessa lei? Primeiro, eu acho que a gente ter uma relevância a nível nacional na regulamentação das empresas juniores de todo o Brasil. E no caso do Rio de Janeiro, é muito bom poder contar com esse tipo de apoio, porque a gente ganha visibilidade, principalmente dentro das instituições de ensino. Então, uma das nossas funções é expandir o movimento para as mais diversas universidades do Rio de Janeiro. Então, com essa lei, a gente vai poder ter esse apoio cada vez mais forte a nível nacional e regional também. E como é que hoje estão organizadas as empresas no Rio de Janeiro? Então, a gente tem empresas de vários segmentos, então, desde os cursos de administração, engenharia, psicologia, das mais diversas áreas. E elas se organizam por alunos de graduação dentro das universidades. E a gente tem apoio de professores, dos próprios diretores das universidades, com o objetivo de auxiliar na educação desses universitários para que eles possam futuramente ir para o mercado de trabalho mais preparados para se tornarem bons profissionais. Na prática, o que acontece com os estudantes, no caso, os estudantes da administração que participam desses projetos? Então, eles têm várias experiências. As duas delas que são mais relevantes é a prática de gestão. Então, eles aprendem a gerir uma empresa júnior, tanto na área de marketing, quanto na área de gestão de pessoas. Então, eles têm esse aprendizado prático de gestão mesmo, já na universidade. E eles também realizam projetos de consultoria para o mercado. Então, eles impactam o mercado à medida que eles auxiliam empresas a se estruturarem também. Então, eles têm um aprendizado muito forte nessas duas vertentes. Então, o estudante que participa, quando ele vai, de fato, para o mercado de trabalho, quando ele se forma, que ele se registra no CRRJ e que ele vai para o mercado de trabalho, ele já vai um profissional com uma experiência diferenciada daquele que apenas fez um estado e um estágio nas empresas. Sim, porque ele tem um aprendizado muito prático e ele se sente muito dono da empresa júnior que ele está gerindo, porque ela é gerida por alunos de graduação. Então, ele tem um poder de atuação e de decisão que a gente acredita que vai formar ele muito melhor para que futuramente ele participe de alguma empresa sênior que queira abrir seu negócio, etc. Existe alguma bolsa, algum salário, alguma gratificação financeira? Não. Todos os participantes das empresas juniores, eles são voluntariados. Então, a gente participa sem nenhum recurso financeiro por trás disso. Mas a instituição, a empresa júnior, no caso, ela consegue dar algum auxílio se a gente tem que ir para fazer alguma reunião, se tem que fazer um projeto para um cliente. A gente recebe tudo aquilo que a gente gastou para realizar determinado projeto, para realizar determinada ação. Então, a bolsa é para a gente ficar, não. Mas um auxílio de custo, digamos assim. Para deslocamento, esse tipo de coisa. As instituições que não têm esse projeto e o estudante que esteja nos assistindo agora e que queira participar, o que ele precisa fazer? Ele precisa buscar a instituição de ensino e conseguir o apoio da instituição. Esse é o primeiro passo. Porque as empresas juniores, para elas existirem, elas precisam primeiramente de um espaço físico. E aí, depois, ele tem uma série de passo a passo que tem que seguir, como abrir um CNPJ, ter o apoio da universidade, ter apoio de professores nos projetos que ele vai fornecer para o mercado, conseguir alunos para que a empresa júnior consiga se consolidar ao longo dos anos. E, a partir disso, a empresa júnior consegue realizar o objetivo dela, a sua atividade de fim, que é realizar projetos de consultoria e ajudar na educação desses universitários também. Essas três emendas da Câmara dos Deputados ainda estão esperando serem sancionadas pelo presidente. Como é que está a expectativa de vocês? Está muito alta. A cada aprovação é uma alegria muito grande, porque esse projeto já vem sendo construído há algum tempo e, em 2016, eu acho que vai ser um ano muito relevante, porque a gente realmente vai fazer história nesse sentido, uma regulamentação que apoia a existência e a manutenção das empresas juniores. Então, a cada nova aprovação, a gente fica muito feliz. de levar isso e de tocar esse projeto que a gente acredita que vai fazer a diferença para o Brasil. Você, como estudante, claro que fez parte de uma empresa júnior. Como é que foi para você? Quando eu entrei na empresa júnior, eu tinha um desafio muito grande que eu queria me desenvolver muito pessoalmente. Então, eu tinha muita dificuldade para falar com as outras pessoas, para falar em público. E, quando eu entrei, eu tinha esse desafio para mim. Foi superado, tá? Foi super superado. E aí, eu tinha esse desafio que eu queria me desenvolver muito nesse sentido. E, para mim, foi uma vitória muito grande ter podido participar da minha empresa júnior, ter podido agora fazer parte da federação, ser presidente da federação. E eu acredito que o movimento Empresa Júnior faz isso. Ele pega as pessoas, ele consegue transformar essas pessoas e fazer elas traçarem caminhos relevantes na trajetória de vida mesmo. Bacana. Mais alguma coisa, Giovana, que você gostaria de compartilhar? Eu queria compartilhar que o movimento Empresa Júnior, ele tem como principal objetivo complementar a educação de todos os universitários do Brasil. Então, quem tem interesse, quem quer saber alguma coisa, quer criar uma empresa júnior de qualquer curso, a Rio Júnior está totalmente à disposição para isso. e a gente acredita muito, muito que o movimento Empresa Júnior, a nível Fluminense, consegue fazer do Rio de Janeiro um estado mais empreendedor e, consequentemente, do Brasil um país mais empreendedor também. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, falando com vocês e me coloco à disposição. E a gente também deixa aqui a TV e a Rádio CRRJ à disposição para que vocês possam estar sempre munindo a gente de informações para que a gente possa compartilhar com os estudantes de administração. Parabéns pelo trabalho, sucesso, a superação foi alcançada, que venham outros desafios, principalmente para profissional. Muito obrigada. Obrigada, Kátia. Eu conversei com a Giovana Loyola, que é presidente da Rio Júnior, aqui no Rio de Janeiro, no estúdio da TV e da Rádio CRRJ. Obrigada. 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 Obrigada.